Guardião. Guardião. Olha para cima, Guardião. Funcionou. Você tá vivo. Você não sabe por quanto tempo te procurei. Sou um fantasma. Na verdade, agora eu sou o seu fantasma. E você? Bem, você esteve morto por muito tempo. Então vai ver muitas coisas que não vai entender. Não estamos a salvo aqui. Eles vão nos despedaçar. Tenho que te levar à cidade. Não se mexam. Calma, ainda estou com você. Temos que ir. Rápido. Este território dos decaídos não vamos durar expostos assim. Vamos para trás da muralha.